Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Bem, esse vídeo aqui é mais uma OCP, mais uma oficina de criação de personagens. E o tema que eu elenquei pra, enfim, explorar, pra desenvolver, pra elaborar, é o seguinte. As OCPs elas não são necessariamente repetidas, mas acaba que conforme você vai fazendo várias, eu já fiz mais de 100, e as coisas se conectam e se interligam, então fica uma colcha de retalhos que tem colorações diversas ou segmentos novos, às vezes buracos preenchidos, gaps no caso, e as coisas vão começando a se amalgamar. É interessante, mas é estranho, porque embora alguns raciocínios se repitam, outros florescem, algumas coisas aprofundam, outras ficam mais bagunçadas, algumas eu estrago, outras eu mudo de opinião e não sei, porque eu não vou ficar vendo tudo pra saber se eu mudei ou não de opinião. É pluriangular, é uma coisa que acontece de você... você não guarda na sua cabeça tudo que você faz o tempo inteiro, no dia a dia. você tenta retomar pra ter uma espécie de coerência e um fluxo na sua vida. E é engraçado fazer isso aqui porque fica muito na cara o quanto o intelecto é cíclico. O intelecto é extremamente cíclico. A linguagem é cíclica, a rotina física é cíclica, e o tema de hoje é exatamente o corpo. O corpo como centro da existência. O que eu quero dizer como corpo como centro da existência? É o seguinte, vamos lá. Uma imaginação, uma... não sei se a câmera tá boa, mas... uma imaginação. Vamos pensar num exemplo imagético. Vamos imaginar um seguinte termo. Imagine que você não tenha um corpo. Ou imagine que você não tenha parte de um corpo. Você tem o seu corpo normal, corpo humano, braço, perna, sentidos. Fique sem um deles. Escolhe um sentido. Escolhe uma potencialidade, uma das suas capacidades de ter ou de exercer o corpo. Quando você envelhece, você começa a sentir a ausência do corpo. No sentido, não que ele deixe de existir. Mas ele deixa de ter... Bom, qual a pegada? Ele vai atrofiando. Ele vai morrendo. O corpo ele definha em vida. Pessoas idosas, pessoas com mais de 50 anos... Mesmo pessoas com 30 e poucos já sabem que o corpo dá uma definhada violenta. Tipo, quando você é criança, você corre, você pula, você faz isso, você faz aquilo. Tudo bem que tem uma rotina de adulto, que é uma rotina que ingesta o comportamento. E quando ingesta o comportamento, ingesta a sua própria expressão corporal. Expressão corporal e potência. Você fica incapaz de fazer coisas que você fazia quando era mais novo. Literalmente, você atrofia. Você atrofia pela rotina. Agora, tem uma coisa que não é atrofiar pela rotina. É atrofiar pelo desgaste. Mas não é um desgaste qualquer. É um desgaste natural. É um desgaste de morte. Então, pensa assim. Você é surdo. Você não ouve nenhum som. O que você entende por mundo quando o mundo não tem som? Se você é surdo de nascença, você não sabe o que é um som. Se você é cego de nascença, você não sabe o que é as formas visuais. Você tem formas de tato. Formas sensoriais outras que substituem isso. E quando você pensa em, por exemplo, o que é uma mesa, o que é uma pedra, o que é uma parede, sem que você tenha o conceito baixado, ele é inserido na sua mente. Você tem uma espécie de formatação social do seu conhecimento. De tudo aquilo que você diz que conhece. Então, sem um corpo, sem uma capacidade cognitiva. Tem pessoas que têm problemas biológicos, no sentido orgânico, de terem deficiências intelectuais, deficiências no formato do cérebro, no modo como o cérebro funciona. Na apreensão e na, digamos, entre aspas, mas entre muitas aspas, percepção normal e interação normal com a conceituação e a intelectualização da realidade. Tem pessoas que não falam, tem pessoas que não conseguem se alimentar sozinhas, às vezes nem andar, às vezes tem uns movimentos aleatórios. Eu sou da neuro, né? Da neuro no sentido de que eu sou autoimune. Então, eu vou nos departamentos de Neurologia. E os departamentos de Neurologia é onde você vê as pessoas que têm problemas no sistema nervoso central. Dos mais diversos, de nascência, por acidente, por doença. E, no caso da esclerose múltipla, que é a minha doença, ela atrofia a transmissão nervosa, ou seja, ela lentifica a transmissão, principalmente das coisas motoras, tipo velocidade ou força. Às vezes ataca a memória, às vezes ataca outros órgãos, por exemplo, eu não sei. Coisas que o cérebro comanda. Mas é, varia muito, é muito imprevisível a área do cérebro atacada pela infecção, e a consequência da infecção, e a sequela da infecção. É totalmente imprevisível, é uma área extremamente delicada. Mas quando você vai no departamento de Neurologia fazer uma consulta, você observa os pacientes ao redor. Tem uma diversidade incrível de pessoas, digamos, com certas condições específicas e pontuais, que acabam tendo uma diversidade de comportamento. Pode ser rático, pode ser o que você chamaria de, não sei, é um corpo vivo que sente, mas não tem capacidade de desenvolver uma personalidade, ou, às vezes, não tem capacidade de desenvolver uma comunicação, ou se comunica de um modo muito particular e muito peculiar, que é muito assincromático. Sincromático? Não sincronar. Qual a palavra pós-sincronia? Não sincrônico. Assincrônico ao modo como a gente se comunica. Não querendo fazer um paralelo grosseiro, mas a gente não consegue se comunicar com... Até é grosseiro eu vou falar isso, mas eu vou ter que falar. A gente não consegue se comunicar de maneira a falar mesmo, conversar normalmente, por exemplo, com um cachorro, com um gato, com um outro ser vivo próximo da gente, tipo um primato, um macaco. A gente não consegue conversar e ter uma conversa com o mesmo nível de linguagem no sentido... Não, a gente tem o mesmo nível de linguagem, mas a gente não tem a mesma sincronia de simbologia e de signos. E nessas pessoas, elas são tão únicas e tão singulares que a simbologia de significados e de símbolos é particular. Elas estão isoladas dentro do seu próprio corpo. O corpo delas é a existência delas. Elas existem de acordo com o próprio corpo. E o próprio corpo é as regras da existência delas. A mesma coisa que eu falei, não é só o cérebro. Se você não tiver as duas pernas e os dois braços, como é que você faz? O corpo é o centro da existência. Eu estou dizendo aqui na sua CP como o centro da existência. Colocando ele como o centro da existência. Porque sem o corpo, a existência não existe. A existência não floresce. A existência não amadurece. A existência entra num processo de não forma. De não determinação. De não realidade. Para você ter uma realidade, primeiramente, você vai ter que nascer. Se você não nasceu, você não está realizando nada. Para você nascer, você vai ter que ter uma sociedade. Para você ter uma sociedade, você vai ter que ter um meio ambiente. Para você ter um meio ambiente, você vai ter que ter um sistema solar. Para você ter um sistema solar, você vai ter uma galáxia. Para você ter uma galáxia, você vai ter que ter o Big Bang. Entre outras coisas. Para você ter o Big Bang, não sei. Sei lá o que que viu antes De um modo ou de outro Tudo isso afunila-se Numa espécie de Entidade Que é você, ou nós Ou espécie Que tem um corpo coletivo, que é o corpo cultural Que diz, transmitindo Hereditariamente Não hereditariamente, mas transmitindo culturamente As ferramentas de manejo da linguagem As ferramentas de convivência As ferramentas de sentido, significado, propósito As ferramentas de intelecto, razão As ferramentas filosóficas As ferramentas científicas, religiosas Todas as ferramentas que você Usa no dia a dia Para ser alguém A palavra é ser alguém Você existe ao ser alguém Só que esse ser é um ser vazio É um ser de estar É um ser de efêmero Efemeridade De transitoriedade De não conseguir Solidificar a sua existência E aí que está a pegada O corpo, ele tem uma fronteira tênue De ritmo E de fluxo Que nunca para É um fluxo de apreensão Que Interage, digamos Com as energias As energias é tudo que está ao redor É tudo que está interno e externamente A você É você mesmo E ele tem essa espécie de cadeia de ações Cadeias de potencialidades Que é o corpo sendo o corpo E as potencialidades do corpo É você Tudo aquilo que você aprendeu Porque o seu corpo permitiu Tudo aquilo que você faz Porque o seu corpo permitiu De onde você veio Porque o corpo aí já expande mais Não é só você Aí é a tecido vivo Tecido vivo no sentido de tecido vivo Não da espécie Não do indivíduo Mas o tecido vivo Da vida E quando eu falo Tecido vivo da vida Eu estou falando Tecido vivo de toda a vida no planeta De todo ser vivo Que existe E está vivo no planeta Incluindo os vírus Que são coisas estranhas Que funcionam junto Da cadeia da vida E incluindo Incluindo até certo ponto Mas aí tem a fronteira Você pega uma faca Que não existe E faz um corte Que não existe Entre a vida e a não vida Entre As Partículas E as moléculas E os átomos Que te compõem Como se eles não fossem vivos Para você dizer Que tem uma espécie De molécula de DNA Que se torna orgânica E essa organicidade Se torna Um código de programação Que direciona A transformação da forma A alocação De outras moléculas Em volta Nessa forma A utilização dessas moléculas A organização em órgãos Em tecidos E tudo isso Cria uma gama potencial Aplicável De existência Que é você Atualmente Aí é o indivíduo Então O indivíduo Ele é um corpo Que tem pele Que tem ossos Que tem nervos Que tem sangue Tem todos os órgãos Sensoriais E os órgãos Não sensoriais Que fazem Funções pontuais As próprias células São indivíduos Em si mesmos Porque ela tem Uma Uma infraestrutura De autossubsistência Em geral E elas fazem O metabolismo No corpo Então é As partes Que se somam Para fazer Com que o todo Tenha a sua Glória Digamos Que nem uma fábrica Uma fábrica com um funcionário Produz quantos carros Bom se não fosse Automatizado Mas uma fábrica Com um funcionário E não tenha Nenhuma automatização Tudo na mão Produz quantos carros Por ano Um funcionário Uma fábrica Com dois mil funcionários Produz quantos carros Por ano Uma fábrica Grande Aumentando Com vinte mil funcionários Produz quantos carros Por ano Aí você pensa Uma célula Produz quanta energia Por ano Vinte milhões De células Vinte trilhões De células Tecidos especializados Diversos Do seu corpo Interagindo com a cadeia produtiva Produzem você Do mesmo modo Como a cadeia produtiva Da sociedade É uma fábrica De carro Essa fábrica de carro Ela é alimentada Pela fábrica de metalurgia De metal Que faz a extração Do metal no solo Que é alimentada Pelos agricultores Que fazem O cultivo dos vegetais Que alimentam Todos os outros Trabalhadores Incluindo os que extraem Os minerais Incluindo os que trabalham Na fábrica Tem o pessoal Que trabalha com a borracha Tem o pessoal Que trabalha com a engenharia Que faz a aerodinâmica Que desenvolve o método De utilização do metal Tem o pessoal Que trabalha com o professor Para ensinar tudo Nossa galera a ler Tem o pessoal Que enfim Função social Pensa num corpo físico Com todos os seus trilhões De células Pensa numa sociedade Com todos os seus trilhões De indivíduos Trilhões é muito Mas enfim A propagação dos indivíduos No decorrer do tempo Espaço Na sociedade Como tecido social De espécie Agora de espécie Não é tecido vivo Mas de espécie Ou seja Isolado no ser humano Interagindo com a coleta Dos alimentos Com a fabricação dos alimentos Com a purificação dos alimentos Com a logística De tudo isso Transporte Com a engenharia De transporte de água Luz, energia Manufatura de roupas Manufatura Todos os produtos Que você consome São feitos Por consequência Do humano Sejam diretamente Manuseado Ou terceirizado No sentido De ter uma máquina Que o humano fez Para fazer A mecanização Do serviço Mas de um modo Ou de outro Funciona como Uma organicidade E o corpo Como centro da existência Você pode pensar Então quer dizer Que a gente tem um corpo social Sim, a gente tem um corpo social E ele é o centro da existência Chamado espécie humana Por isso que a gente é Antropocêntrico Aliás Porque a gente é Um corpo humano Não no sentido individual Mas no sentido de Tecido de espécie Tecido especial Usando o especial Como se fosse especial mesmo Como se a espécie Tivesse Algo a mais Mas não tem Mas como se tivesse E Centro da existência O que é o centro da existência? Sociedade Sim, tipo A gente formulou Palavra para o corpo Porque pôde formular Porque é uma potência nossa Uma potência orgânica Aleatória Da vida Quem acredita em Deus Fala que é divina Como centro Porque A gente É uma espécie de receptor Que reveste informações E ao mesmo tempo Propaga informações É um receptor emissor É como se fosse um modem Da alma Que recebe a alma Que é a energia do mundo Reformula a energia do mundo No seu metabolismo Nas suas células Reproduzindo as células Reproduzindo os tecidos Reproduzindo as informações As memórias E sentimentos Amálgama tudo isso E emite isso Para os outros Os outros recebem E emitem isso Para você de volta É uma espécie de Via de mão dupla Que forma uma comunicação E uma linguagem E isso É um tecido Humano Que ao formar a linguagem Materializa o corpo Materializa o centro E materializa a existência E materializa o conceito De existência E existe Aí materializa o conceito De consciência Da existência E existe Mas o corpo social Como um corpo celular De tecido humano No caso de tecido social Tecido de espécie De especial Que você pode pensar Por exemplo Em paralelo com a pele É um tecido Composto por sei lá Quantas células Que é um corpo É um corpo Como um mecanismo potente Só que É um corpo Dentro do seu corpo Eu fico confuso O que eu falei Mas enfim Vocês entenderam Essa ideia De A coletividade Faz o corpo E o indivíduo Também é o corpo E você pode pensar O corpo Como sendo a coletividade Como sendo a espécie Como sendo a existência No sentido de Todos nós Como humanos Ou você pode expandir O corpo Pensar num corpo De existência Como sendo O planeta como um todo Que é o meio ambiente Que nos Supre Que nos dá condições De ser De ser a gente mesmo Que nos alimenta E sobre o qual A gente Está respaldado 100% respaldado E eu vivo dizendo O oxigênio É mais importante Do que ser humano Porque o humano Não vive sem oxigênio O oxigênio vive Entre aspas Vive sem o ser humano Então o meio E a gente interage A gente interage Com o meio E o meio E a gente é a mesma coisa Mas numa cultura humana A gente faz Diferenciações pragmáticas De linguagem Mas voltando E aí você pensa Em você como indivíduo E não como espécie O corpo como centro Da existência Como falei Voltando para a metáfora De pessoas que tem Problemas orgânicos Das mais diversidades Mais diversos Relativo ao seu sistema Nervoso central Ou deficiências físicas Das mais diversas Deficiências nos dias Entre aspas também São características físicas Diferenciadas Que garantem Que a pessoa Seja Tal coisa na existência Se uma pessoa Não tem braço Nem perna Ela é tal coisa na existência Provavelmente um cadáver Em pouco tempo Porque ela não vai conseguir comer Se uma pessoa Tem mão Braço E perna Consegue ser Alguma outra coisa Na existência Para a existência Tanto faz Uma pedra Um humano Um cervo Um cachorro Ou um alienígena Tanto faz Mas para o ser humano Para exercer A sua potencialidade Cognitiva Intelectual Emocional De vida Ele precisa Do corpo Como centro Da existência E a sua existência Se manifesta Materializando As suas potências De acordo com As suas características físicas Se você tem Dois braços Você pode fazer Tais coisas Se você tem um cérebro Você pode fazer Tais coisas Se você tem moral Você pode acreditar Em tais coisas E fazer tais coisas Então é tudo Meio que concatenado Se você tem Uma formação Em matemática Você faz tais coisas Se você é engenheiro Você faz tais coisas Se você é Filósofo Você faz tais coisas Eu sou filósofo Entre aspas Porque eu sou muito radical Até por os filósofos Então A minha capacidade De transformação E de vazão De informação E de Enfim Propagação energética No mundo É específica Do meu jeito E tem as semelhanças Por exemplo Matemáticos Têm algumas singularidades Ou proximidades Filósofos Têm as suas proximidades Do mesmo modo Como pessoas Que nascem no Brasil Têm as suas proximidades Pessoas que nascem Na Etiópia Têm as suas proximidades Pessoas que estudam As mesmas coisas Pessoas que leem Os mesmos livros Que estão Estão na mesma bolha Têm as suas similaridades As suas proximidades E se tornam um corpo social Nuclear Por exemplo Uma comunidade De uma cidade Ou uma comunidade De médicos Ou uma comunidade De advogados Então tem um manejo Então tem um manejo De organicidade No sentido de órgão Daquele órgão Daquela função social Se semelhante Um coletivo de advogados Um coletivo de médicos Um coletivo de trabalhadores Então tem a sua Identidade Respaldada Pela interação E pela expressão E pela materialização Das mesmas potências Mas ainda é o corpo Como centro De existência Porque tanto o indivíduo Quanto a coletividade De indivíduos Transformam o meio Dez pedreiros Fazem uma casa Um pedreiro Também pode fazer uma casa Dez filósofos Fazem um sistema Um filósofo Também pode fazer um sistema Mas de um modo De outro Você como indivíduo Ou você como corpo Aí tem o esquema Um corpo de dez pessoas Faz coisas de um modo Mais dinâmico Um modo mais eficiente Talvez um modo mais acelerado E um indivíduo Que não sabe matemática Faz umas coisas Diferenciadas De um modo específico Mas se ele sabe matemática Como se ele estivesse Agregando internamente A ele A potência De dez indivíduos Então um indivíduo Se torna tão potente Quanto dez indivíduos Ao saber matemática Então ele tem certas Liberdades De realizar E materializar Certas coisas Na realidade Porque ele tem um conhecimento A mesma coisa Com qualquer conhecimento A mesma coisa Com qualquer moral A mesma coisa Com qualquer coisa mental Eu estou falando Da parte subjetiva Conceitual Da parte abstrata Da parte de se viver Pela linguagem Se viver Pelo sistema nervoso central Aplicando as estratégias De vida Essas estratégias São as mais diversas possíveis Sejam elas científicas Sejam elas religiosas Sejam elas Críticas Sejam elas Pragmáticas Aplicadas Ou seja Científicas também De certo sentido Me repetir Mas enfim O corpo Quando ele está Formatado Adequadamente Programado Ele consegue exercer Funções Adequadamente Conclusivas Ter efeitos conclusivos Por causa dessas potências E o corpo E o corpo Ainda é o centro Da existência Se você é um médico Você é o centro Da cura Se você é um engenheiro Você é o centro Da arquitetura Dos cálculos Para o prédio Ficar de pé Se você é O padeiro Você é o centro Da Eu não tenho Qual o nome Que eu dou para isso Se você é Se você é uma pessoa Que sofreu um acidente De carro Bateu a cabeça Perdeu metade do cérebro E ficou deficitário Talvez não Tem umas bizarris Que acontecem Que as pessoas Perdem metade das coisas Não muda muito Mas digamos Que você mude mesmo Você muda As suas potências Muda a sua aplicação E você muda O seu destino E o corpo Como centro da existência Se você não tiver O corpo Se você não tiver Um fígado Um pulmão Um coração Você morre Simples assim E o corpo Vida Que é o corpo maior Que é a vida Do planeta Vai degradar A sua matéria orgânica Vai reutilizar Vai reciclar você Decompor e recompor você E você vai ter O corpo como centro Da existência Não como um corpo Cognitivo humano Ou de indivíduo Mas como um corpo Chamado Sei lá Gaia Planeta Terra Vida Chamado sistema solar Chamado Aleatoriedade quântica Chamado de Foi sem querer Você escolhe a palavra De um modo de outro É um corpo Mas não é um corpo individual Mas é um corpo Com um outro metabolismo Metabolismo planetário Metabolismo do Sistema solar Metabolismo diferenciado Do mesmo modo Como uma pedra tem metabolismo Você tem metabolismo O planeta tem metabolismo O sol tem metabolismo No sentido de transformação De Não sei De ser o que ele é Simples assim De ser o que ele é E causar o que ele causa E a interação de vários Metabolismos É a vida É a interação de um ser humano Com A carne Com o vegetal Com a verdura É a alimentação A interação do sol Sendo sol Quando ele explode E morre Eu não sei A palavra que dou pra isso Mas é Não que ele coma Porque ele não vai se alimentar Dos planetas Mas acaba É a mesma coisa que acabar Carne e vegetal É a mesma coisa que viver no deserto Se você não vive no deserto Você Desaparece Você não tem que comer Digamos Ao menos que você saiba viver no deserto Sabe caçar lagarto Enfim Essas coisas Desaparece Seja profissional Mas digamos Tem uma dificuldade muito grande Não tem uma densidade populacional No meio do Saara Muito grande Porque é um ambiente muito adequado Não tem muita água Não tem muita comida Não tem como caçar Não tem madeira Não tem nada Então você morre A mesma coisa que um Sistema solar sem sol É o deserto É o deserto Porque a energia Não está no seu fluxo adequado De transmissão de existência E de vida Porque o corpo Como centro de existência Está morto Eu estou falando do corpo solar Aqui Do corpo do sistema solar É a mesma coisa que Se você tirar a terra do eixo E afastar ela do sol Ela morre também É a mesma coisa que você tocar Não sei Um meteoro gigantão na terra Ela pode não vir a morrer como planeta Mas a vida vai entrar em decadência Então o corpo vivo É abalado Pela interação com o meio ambiente Assim como o seu corpo mental Seu corpo cognitivo É abalado Pela interação com a cultura humana E você aprende coisas E você se torna um corpo Humano No sentido de tecido humano Como eu estava falando Tecido de espécie De especial Como centro da existência E é isso É isso Você pera mais isso Elaborar um pouco o corpo Como centro da existência E o que tem de alma E o que tem de alma aí Não sei O que tem aí de verdade Ou de crença Ou de desejos Sei lá Afetos Que a gente chama de Curto circuito mental Não sei Não tenho a mesma ideia O que é melhor O que é melhor ou pior Enfim Cosmicamente falando Antropocentricamente falando A gente sabe Mas é isso Acabei esse vídeo por aqui Obrigado em ouvir Até uma próxima CP Debatendo coisas estranhas Falouz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho